Vendomino da bola, o time dos Santos com o Rob Strayer, ele enfia a bola pra Cláudio. Cláudio, vendomino da bola, ele vai rodar o bater. Usou a bola de cabeça, afasta a zaga do barulho. Ih, Moisés, esse é o seu comentário. Ih, Moisés, impressionante o Santos agora resolve contra Dakar com verdade e com velocidade. Parabéns Santos, feliz aniversário, muitos anos de vida e que tudo de boa, mas tudo de bom. Ih, Moisés, vaga em festa já, o seu poupança é a passo, o Bradesco passa já a sua. Temos tudo de bom mesmo, mas olha... A borda da pizza, ela veio pra cá. Um, sete, quatro. A borda da pizza.